Medida cautelar, dever de motivação e a polêmica colaboração premiada, também conhecida como delação premiada. É hora de colocar na balança da justiça as conquistas alcançadas até o momento. Contrários ou a favor, o certo é que os magistrados federais têm muita experiência para compartilhar com o país. A delação premiada como forma de conseguir novas provas de um crime vem sendo muito utilizada pelas autoridades na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Existe no Brasil desde os anos 90, mas somente em 2013 ganhou uma regulamentação completa. Vamos voltar no tempo para explicar como funciona. São três tipos de acordo. A delação premiada, termosado genericamente, surge na Lei de Crimes Edondos e acaba sendo aplicada por analogia a outros crimes. Nos anos seguintes, começam a surgir legislações mais específicas, prevendo formas de combate aos crimes financeiros. A delação nesses casos é o Acordo de Leniência. Já em 2013, com a lei que definiu as organizações criminosas, ela passa a ser classificada como colaboração premiada. Em um dos painéis promovidos pelo Fonacrim, o ministro do STJ, Sebastião Reis, alertou que esse é um instituto que deve ser usado com muita cautela. Não é um instituto tão novo no nosso direito, mas cuja aplicação realmente vem se ampliando nos últimos tempos. Talvez em face de um maior detalhamento presente na Lei de Organizações Criminosas. E daí, justamente, que eu acho que nós temos que ter um pouco de cautela no seu uso, até para não correr o risco de determinados procedimentos serem no futuro invalidados, justamente em razão dessa dúvida sobre o que fazer, como proceder, quais são os limites, o que pode e o que não pode. A colaboração tem como contrapartida o oferecimento de um prêmio. Por mais que a lei limite este prêmio, há um aspecto subjetivo, segundo o ministro, que precisa ser ponderado. Eu posso achar benevolente e quem fez o acordo pode achar um prêmio justo. Isso pode dar margem à discussão e, inclusive, a eventuais questionamentos. O crime financeiro mudou a rotina do judiciário. O criminosos cada vez mais especializados desafiam magistrados na busca por ferramentas eficazes no combate a esse tipo de delito. O direito penal mudou radicalmente. Ou seja, antigamente você tinha um traficante aqui, um estelionato ali. E hoje o que prepondera são esses crimes financeiros, são esses crimes chamados colarinho branco. É uma nova realidade. A advocacia tem que se preparar e ela tem que aprender a trabalhar com a colaboração premiada. O 4º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais também discutiu o sistema de medidas cautelares, que tem como objetivo discutir a liberdade do indivíduo. Fazem parte deste tipo de medidas a prisão preventiva e temporária, também denominadas prisões provisórias. As cautelares penais são justamente o mecanismo de, digamos, de harmonização entre os princípios da efetividade da tutela penal, da não culpabilidade e as garantias, afinal, as garantias constitucionais do acusado. As medidas cautelares são sempre provisórias, porque vão durar até quando a imposição da medida for justificável. São facultativas irrevogáveis, porque somente serão mantidas, se necessárias, à preservação de direitos. Se nós temos essa emergência dos processos cautelares, dos ritos cautelares, das medidas cautelares, isso avulta a importância da fundamentação. A fundamentação é justamente o critério de legitimação das cautelares. Hoje, no Brasil, dos 607 mil detidos, 41% estão presos sem condenação. E, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de o réu ter permanecido preso não justifica que se imponham restrições deste recorrer em liberdade. Para isso, de acordo com o desembargador federal, é preciso que juízes prestem bastante atenção na hora de realizar a fundamentação da sentença condenatória, levando sempre em conta a elevada população carcerária do país. O processo não é uma fotografia congelada. Então, tudo o que acontece depois precisa ser mostrado, se persiste, então, ou não, a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti